Beije-me, toque-me de leve A solidão esteve comigo esta noite Baby, somos tão amigos Por que você não faz uma trança em meu cabelo? Por que? Se estamos a sós, sua sorte sou eu A minha é você, baby Lembre-se de mim Se algum amigo lhe disser que somos uma pessoa só Então, então, deixa pra lá Depois de sombras e sombras alguma luz virá Se eu não duvido, alguma coisa vai rolar Deixa pra lá, baby Por que? Se estamos a sós, sua sorte sou eu A minha é você, baby Lembre-se de mim Se algum amigo lhe disser que somos uma pessoa Então, deixa pra lá Depois de sombras e sombras alguma luz virá Se eu não duvido, alguma coisa vai rolar Deixa pra lá, baby Deixa pra lá, baby Deixa pra lá, baby Deixa pra lá, baby Deixa pra lá Deixa pra lá Tchau, tchau.